Sejam bem-vindos aqui a Bybit, há algumas pessoas aqui com algumas dificuldades a fazer transferências internas por exemplo para o trade ou sacar do trade para a conta principal de fundos então eu vou explicar aqui também como é que nós depositamos diretamente através da nossa Metamask ou de uma Wallet Connect, também dá para depositar diretamente aqui na Bybit para mim uma das melhores corretoras, lembrando que agora as pessoas do Brasil já podem pedir o cartão físico então vamos lá, estamos aqui, vamos clicar na nossa conta, aqui em cima e vamos aqui para os meus ativos vocês têm de estar aqui nos meus ativos e depois aqui à frente em detalhes do ativo clicamos em detalhes do ativo, vai abrir então aqui os detalhes então pessoal, quando nós entramos aqui em conta de fundos nós temos de vir cá, vejam lá, e visualizar aqui, depósito, sacar, transferir, converter pronto, então vamos aqui a transferir, quando nós clicamos em transferir vocês então vão ver o que? vão ver aqui, trading unificado vocês também podem transferir da conta de fundos por exemplo eu tenho aqui 73 cêntimos e aqui, vejam lá, trading unificado tem 794 dólares eu posso estar a transferir tudo para os fundos pronto, ao transferir para os fundos passada aí algumas horas, o valor vai para o meu cartão automaticamente eu tenho então selecionada a opção que o valor em dólar vai para a minha conta do cartão tem de estar aqui em fundos portanto, se você tem em trading unificado pronto, então o valor está aqui na parte do trading, certo? pronto, vamos lá, agora então, eu estou aqui na parte de trading, derivativos ok, derivativos e nós aqui embaixo podemos ver o saldo que eu tenho aqui estão a ver? eu tenho aqui disponível 794 se eu quiser transferir daqui olha o que acontece, muita atenção aqui transferir e transferir, vejam lá só consigo transferir dos fundos para o trading unificado não consigo fazer ao contrário, certo? não consigo fazer ao contrário não dá essa opção infelizmente, não sei porquê, não dá então, a forma como eu estava a falar ok, é então, lá nos fundos isto é, temos de ir ao painel principal aqui, visão geral então, temos de vir cá a conta de fundos vejam lá, conta de fundos e nós aqui em cima temos transferir pronto, transferir de onde? trading unificado estão a ver, para fundos vamos fazer aqui um exemplo de um dólar um dólar confirmar está feito transferência concluída o valor já vem para cá para a conta de fundos e aqui na conta de fundos eu posso estar a sacar ok ou a transferir para outro lugar tudo depende ok é desta forma que nós transferimos o valor portanto, mais uma vez clicamos transferir aqui sim ou isso é um bem aqui sim eu posso estar a enviar para o trading unificado portanto, tem aqui um dólar e 73 vamos lá enviar tudo e posso enviar daqui para lá tudo para o trading unificado ou se não posso fazer ao contrário tirar então do do trading unificado para os fundos todo o valor ok pessoal ah, outra coisa antes que me esqueça vamos ao cartão por exemplo há pessoas que dizem Eduardo como é que eu deposito lá diretamente vocês também podem fazer desta forma então eu estou aqui no cartão da Bybitcard já uso o cartão em uns 3 anos isso sinceramente é espetacular então posso clicar aqui em depositar e posso depositar aqui em real em trading P2P mas eu quero em cripto clicamos em cripto e depois aqui temos qual a moeda vou escolher aqui o SDT e depois temos aqui podemos claro depositar através destas redes que tem aqui disponíveis tem muita rede ou se não aqui depósito slash então o depósito slash requer o uso de fundos disponíveis na sua carteira on-chain como por exemplo Metamask a criptomoeda específica para utilizar para pagar depende das moedas disponíveis na sua carteira na plataforma ok clicamos aqui vamos então colocar aqui 29 dólares confirmar e aqui podemos então escolher a carteira pode ser a Metamask pode ser a Coinbase eu vou escolher aqui por exemplo vamos lá ver tem aqui a Wallet Connect posso clicar em aqui Wallet Connect vou abrir a minha carteira e vou fazer approve pronto já recebi então aqui a notificação que já foi enviado e já está aqui então no meu cartão da Bybit pessoal era isto o vídeo se vocês tiverem alguma dúvida podem perguntar deixa nos comentários e vejo no próximo vídeo fui que já está tchau tchau